Música Superior Tribunal de Justiça decide que cabe ao executado provar que pequena propriedade rural é explorada em regime familiar Por unanimidade, a terceira turma decidiu que na discussão sobre a empenhorabilidade de pequena propriedade rural o ônus de comprovar que as terras são trabalhadas pela família recai sobre o executado, dono do imóvel Além disso, para os ministros, o fato de os devedores serem proprietários de outros imóveis não impede o reconhecimento da empenhorabilidade, desde que os terrenos sejam contínuos e a soma das áreas não ultrapasse quatro módulos fiscais Na execução de uma dívida contra um produtor rural, a impugnação à penhora foi rejeitada sob o fundamento de falta de prova de que a propriedade seja trabalhada pela família ou sirva de moradia O juízo também considerou inviável o acolhimento da tese de empenhorabilidade porque os devedores são proprietários de outros imóveis O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o provimento ao recurso dos proprietários sob o argumento de que eles não comprovaram os requisitos da empenhorabilidade No recurso ao STJ, os devedores argumentaram que o imóvel penhorado tem área inferior a quatro módulos fiscais e que a soma dos demais terrenos que possuem está compreendida nesse limite legal Segundo a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, a terceira turma já considerava na vigência do Código de Processo Civil de 1973 que o reconhecimento da empenhorabilidade exigia do devedor a comprovação de que a propriedade é pequena e se destina à exploração familiar A regra geral prevista no CPC de 2015 estabelece que o ônus de demonstrar a veracidade do fato é da parte que o alega A relatora entendeu que o fato de o imóvel ser explorado pela família é incontroverso mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não verificou se os outros terrenos dos devedores são contínuos e se também são trabalhados pela família Por isso, o processo foi devolvido para novo julgamento Legenda Adriana Zanotto